E aí, gente, Liandra? Hoje a gente vai botar à prova a linha fix inteira da Vizela, porque eu vou fazer uma make com vocês basiquinha e a gente vai pra academia junta e... juntas, juntas, pobre, você foi pra academia comigo. E eu vou mostrar pra vocês, enfim, vou filmar tudo lá que eu puder, tá bom? Vamos começar, vamos começar, obrigada. Vou começar hidratando a pele com esse Hidra aqui, ó, Hidra Skin. Gente, ele é muito legal, porque ele tem um efeito booster. Se você tem a pele oleosa, ele não deixa aquela sensação de... super hidratante, sabe? Ó, ele é tipo uma aguinha. E já vemos aqui, ó, minha primeira acne pós-huacutan. Obrigada! Que delícia, né? Era o meu maior medo, mas enfim. Então na TPM, né, vou usar isso como uma... eu acho que é por isso. Eu acho que é por isso. Ele tem o efeito tipo lifting, eu falei isso? Então, ele tem o efeito lifting, que você realmente sente na pele, dando aquela repuxadinha. Ele é muito gostoso. Agora, vamos primeiro de base, depois eu vou passar o corretinho. Vou fazer uma mistura com o Fix, a base Fix, na cor 5. Eu tô aqui com um provador, porque quando a Visela me mandou todas as bases, eles me mandaram algumas cores de tamanho full size, mas a que deu certo pra mim foi as outras que estavam no press kit, tá? Cor 5, junto com esse Gotas. Gente, juro, é surreal o tanto que isso aqui segura a maquiagem. Esses dois aqui. A Visela deu o nome nesse fixador. Eu fui viajar pro Jalapão e, gente, lá tava um calor insuportável. Muito sol, muito sol, tipo, sabe aquele abafado, ia pra lugares com água. Foi isso aqui que segurou a minha maquiagem. Vou botar a base aqui na plaquinha com três gotinhas do fixador. Ele é um líquido, gente, ele serve pra diluir a maquiagem e também pra fixar. Você pode usar, na verdade, também direto na pele. Você passa direto na pele e depois vem com a base. Mas como eu quero deixar a base mais fininha, eu vou aplicar ele direto aqui, tá? Fazer essa mistura na placa, ó. Ainda bem que deu pra ver tudo, né? Ó, mistura bem bonitinho. Gente, o que que tá acontecendo? Todo mundo tá passando na rua hoje. Aí, pra deixar a base com aspecto bem natural, vou espalhar com um pincel fofinho assim, tá vendo? Ai, gente, a espalhabilidade disso é babado. Tá babado. Vou descer um pouco aqui pro pescoço. Pra camuflar bem as olheiras, corretivo salmão. Gente, corretivo salmão em tons mais amarronzados e corretivo amarelo em tons mais arrocheados. Mas assim, é aquele roxo, roxo mesmo. Se você suspeita que a sua olheira é um roxo amarronzado, vai de salmão que não tem erro. O amarelo, ele serve muito pra quem tem a pele bem clara, porque o amarelo é um tom muito claro. Ele tem muito branco. Então, ele vai iluminar. Se sua olheira for bem parecida com a minha, ou tipo, se você suspeitar que você tem uma olheira mais amarronzada do que a roxeada, vai de salmão que não tem erro. O amarelo, ele é mais pra quem tem pele bem clarinha mesmo. Olha que legal, como que ele já tira aquele tom marrom. É um camuflador mesmo. Corretivo fix. Esse corretivo aqui é muito bom. Primeiro porque ele é bem fininho e ele tem uma cobertura muito boa, sem pesar. Não é aquela coisa grossona, sabe? Ó, vou passar um pouco aqui. E aqui eu tô usando a cor 5 também. Deixa eu confirmar. Cor 5. Tanto da base quanto do corretivo. Mas o corretivo, ele é um pouco mais claro que a base, tá? Ele é mais iluminador. Ó, deixo aqui alguns segundos. Pincel. E agora a gente espalha. Alguns segundos. Eu acho que eu esperei, tipo, meio segundo. Eu sou ansiosa. Gente, ele é muito fininho mesmo. Tcharam! Tcharam! A cara de descansada veio. Olha essa pele, meu povo. Que coisa linda! Deixa eu até fechar um pouco aqui, porque o sol tá aumentando. Eu acho que vai estourar aí pra vocês. Blush. Vou usar o My Blush na cor. Qual que é essa aqui? Peach Glow. Que é um tom de pêssego bem Gabrielinho de serra. E eu vou espalhar ele com um pincelzinho assim, ó. Dual Fiber. Ó, passo aqui. Mais pra cima assim, ó. Eu gosto de subir o blush assim, ó. Pras têmporas, que eu acho que fica tão chique. E o nariz, claro. Gente, olha a cor desse blush, que lindo. Vem aqui, esfuma na região da olheira. E agora a gente vai selar com pó. Essa esponjinha aqui, ó. Maravilhosa pra selar esses cantinhos. Ó, primeiro eu vou selar só a região da olheira. Tira aqui o excesso. E antes de selar toda a pele, vou usar o fixador. Real Fix. Vamos selar esse blush com outro blush. Vou usar o Beauty Blush na cor pêssego também. Essa daqui é o Beauty Peach. É bem parecido com... Ó, só um pouquinho. Pra gente tirar esse brilho do rosto. E agora com o pincelão, eu vou dar umas pinceladas assim, ó. Só pra tirar o brilho, tá, gente? Pra um tchan. Se tirar o brilho demais, aí fica com aquela cara super maquiada. Então, é só pra... Mas ainda tem um viço, ó. Daqui a pouco esse viço vai voltar ainda mais. Curvex. Curvex. Eu dou sempre assim, ó. Três. Um, dois, três. Máscara de cílios Big No Panda. Não é a No Panda. É a Big No Panda porque ela tem esse pincel aqui que curva, tá? A No Panda, ela segue o mesmo padrão de tipo, não borrar e tal. Mas ela tem um pincel menor. Pra mim, esse daqui funciona mais. Vocês piscaram e eu tô aqui. Eu fiz a maquiagem, já me troquei. E vou terminar a boca aqui porque eu fui comer, sabe? Comer uma bolachinha, galera. O Obi tá chateado porque ele queria estar indo na Ironberg. É. E a gente tá indo pra Blue Fit. Não tem uma Ironberg aqui onde a gente mora. Na verdade, a Blue Fit acabou de abrir a academia mais decente da região, né? Sei. Essa porcaria. Consegue ser ruim ainda. Não, amor. Não fala assim. Não? Tá bom. É ruim, vai. Vou usar, gente, ó. Isso aqui eu uso todo dia real pra ir pra academia. Tipo, quando eu não passo essa make toda. Quando eu passo só meu corretinho e blá blá. Xô, xô da Vizela. Ele tem proteção solar, hidrata e dá uma cor. Só que eu passo bem assim, ó. Bem nada, assim. Pra hidratar a boca, tá vendo? Ó. E essa é a maquiagem que a gente tá indo. Deixa eu mostrar pra vocês o horário. Cara, meu celular. 10 horas da manhã. A gente geralmente fica umas 2 horas na academia. E hoje é um dos treinos mais pesados da semana. Vou fazer perna e glúteo. Então, vamos ver se essa maquiagem aqui vai durar. Se Vizela vai dar o nome, né, Bob? Fala pra nós. O que você faz? Pensa sobre tudo isso, Bob. Eu não penso em muita coisa, não. Bob tá triste que queria estar indo pra Iron. É isso. A gente se vê na academia. Vai, Bob. É relugado. Tá fazendo só um aquecimento aqui, ó. Pra sem peso. Eu não sei se vocês estão conseguindo me ouvir, mas eu tô muito fraca. Era só isso que eu queria dizer. Legal. É pra isso que eu faço mobilidade, hein. Presta atenção. Ó, a maquiagem. Como intacta, né? Olha só. Meio dia e 23, hoje foi um treino não puxado. Fala alguma coisa. O que você tem a dizer sobre o treino não puxado de olho? Foi bom. Não, Bob... Arregacei, Galena. Arregaçou. Mas, gente, eu tô impressionada pelo fato de que a maquiagem... Vou até confirmar aqui no espelho. Gente, nem se mexeu. O que borrou foi o lápis de olho que eu usei, que não foi da linha fixa. No canto, tá vendo? Porque eu lacrimejo o olho. Mas, ó... Calma. Olha aqui. Olha a pele. Deu uma... A pele aqui, ó, na região da olheira. Ainda tá sequinha, sequinha. Parece que eu acabei de fazer essa maquiagem. Só não tô com o lip balm, né? Já foi embora. Com Deus. Mas, assim, gente. Olha isso. Surreal. Pra um treino de duas horas. Vamos ser sincera. Eu não sou a pessoa que fico suando muito no treino também. Porque o nosso treino não é um treino... Como que chama, amor? Aqueles treinos que a galera vai, tipo... Metabólico. Isso. Meu treino não é muito metabólico. Ele é um treino mais de força. Pra, enfim... Pra hipertrofia mesmo, né? Hipertrofia. Então, eu não tenho... Não tendo a suar muito, não. Mas, ó... Na região dos olhos e do nariz, que é mais complicado. Olha como que tá. Me comenta se vocês gostaram desse vídeo diferente assim. A maquiagem está aprovadíssima. Eu quero saber a opinião de vocês também. Vou deixar o meu pão da Visela aqui, ó. Que é o GAB15, junto com o link de todos os produtos que eu usei. A gente se vê no próximo vídeo. E tchau!